Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Arthur, médico veterinário, criador do nosso canal Dica do Veterinário. Se você chegou aqui agora, você ainda não conheceu o canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve para você poder receber as novidades que a gente tem. No nosso canal, a gente tem diversos vídeos falando sobre muitos temas, então provavelmente você vai encontrar um tema lá que vai resolver a dúvida que você esteja buscando. O que eu vim trazer nesse vídeo hoje é algo que é dessa época para a época que a gente está agora, a época do inverno, a época do frio, muito comum. Muitas pessoas vendo seus animaizinhos lá gripados, narizinho escorrendo, um tosse, e aí muitas pessoas falam, pô doutor, meu animaizinho está gripado, o cachorrinho também tem dor de garganta, meu cachorrinho também pega gripe. Como é que funciona isso, doutor? Como é que eu trato? Como é que eu previno? O que eu tenho que fazer? Principalmente nessa época do inverno, é muito comum. Para quem tem mais de um cão, a gente tem uma doença muito comum nos cães, que é aquela tosse dos canis. É uma doença viral, ou seja, geralmente quando começa a dar a tosse em um animal, começa a passar para o outro, para o outro, para o outro, e acaba toda aquela sinfonia dos cães, todos tossindo. Às vezes vai ser o cão do vizinho, começa, depois passa para o seu, depois vai para o outro, e assim fica toda aquela cachorrada com aquela tosse. Essa tosse dos canis é uma das doenças mais comuns que acontece nesse período do inverno. Geralmente por uma baixa imunológica dos nossos animais, por devido ao frio baixo, um pouco mais a resistência, essas mudanças de temperatura, mudança climática que a gente tem, esse animal acaba sentindo uma baixa imunológica e começa a apresentar os sintomas desse vírus. Geralmente a gente mesmo transmite esse vírus para o nosso cão, a gente vai na rua, encontra um cachorro de rua, pisa em algum lugar, pisa em outro, a gente acaba trazendo isso para o nosso cão. A melhor forma de prevenir esse tipo de doença é através da vacinação. Então a gente tem a vacina, uma vacina especificamente para isso, tem uma vacina da gripe canina e ela ajuda a prevenir esse tipo de problema nos nossos cães. Então se o animal não é vacinado contra a gripe, procure aí no seu veterinário para fazer essa vacina. Essa vacina é exclusiva de uso veterinário, então você não vai encontrar essa vacina em agropecuária ou em caso de ração. Ela tem que ser aplicada por um veterinário, ela tem o controle de temperatura, o controle de eficácia. Então você só vai encontrar em veterinário. Então procure aí o seu veterinário de confiança para você poder estar atualizando e fazendo essa vacina. O primeiro protocolo de imunização, se a senhora malzinha nunca tomou essa vacina na gripe, o primeiro protocolo é feito em duas doses. Então vai fazer uma, daí 21 dias faz mais uma, que é o reforço. A partir daí ele vai estar imunizado e aí a gente tem que fazer o reforço dessa vacina todo ano. Anualmente, a gente vai fazer uma nova dose dessa vacina para o nosso animal durante toda a vida. Só assim eu consigo manter meu animalzinho tranquilo e imunizado dessa tosse dos cães que acomete tanto e realmente deixa nosso animalzinho muito mal. A título de curiosidade, os cães não têm dor de garganta. Então muita gente fala, pô, meu cachorrinho está com a garganta inflamada, ele está com dor de garganta. Não, os cães não têm dor de garganta, eles não ficam com a garganta inflamada como a gente fica. Eles têm outras manifestações, nada próximo daquela que a gente manifesta, tá? São algumas particularidades dele. Outra coisa comum é que a nossa gripe não passa para eles e nem a gripe deles passa para a gente, tá? E outra doença muito comum também nessa época é a traqueíte. A traqueíte é uma inflamação da traqueia, né? Então a traqueia é esse tubo que a gente tem que passa a nossa respiração. Então se você convive ou se você é fumante ou convive com algum fumante, tem algum parente que é fumante, vocês devem ter já notado aquela pessoa logo de manhã que tem aquelas tosse secas, né? Uma tosse seca não produtiva, não tem produção de catarro. E aí a gente nota que existem alguns cães que também nessa época do inverno apresentam esse tipo de problema também, né? Então é uma tosse que não para, como se fosse um engasmo. Muitas pessoas confundem isso com um vômito. Uma tosse, tosse, tosse com uma tosse seca que faz como se fosse quase vomitar, que sai aquela espuma branca. E aí às vezes ele lambe de volta ou deixa lá e a pessoa acha que ele vomita e fala assim, meu cão não para de vomitar, ele está vomitando muito. Não, na verdade isso aí se trata de uma tosse, é uma tosse seca, né? A tosse dos canis também se manifesta dessa forma e em muitos casos ela se trata da traqueíte, tá? Então necessita também intervenção de veterinário para avaliar e saber se realmente é a tosse seca, se realmente é apenas a traqueíte, porque ambas necessitam de um tratamento a base de antibióticos, tá? Para poder fazer a reparação rápida do seu animal. E o antibiótico ele é controlado, ele necessita da receita para poder ser vendido e por isso o seu veterinário tem que avaliar se realmente é esse problema ou não. Então se você percebeu que seu cão tem esses sintomas, apresentam esses sintomas, é característico. A maior parte dos animais que são vacinados não apresentam esses sintomas. Então por isso a minha indicação, faça a vacina, deixe a vacina atualizada para você não correr e explique esse tipo de problema, porque depois o tratamento fica caro, é demorado e é chato porque você fica escutando o seu animal, alguém do seu animal está sofrendo com essa doença. Então o melhor remédio é a prevenção. Faça a vacinação do seu animal, previna esses males para você não ter que depois correr atrás de tratamento. Tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado. Marca o seu amigo aqui nesse canal, nesse vídeo, encaminha para ele e com certeza vai ser relevante para ele também ver essa dica. Tá bom gente? Conto com vocês também nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook. Obrigado. Até mais.